que é a restauração do Meiji, que volta o imperador. Mas durante esse período, o Edo, que é onde viveu o meu antecessor, ele acho que é do ano 600, alguma coisa assim. E tem uma história famosa envolvendo ele, que é o seguinte, ele era uma dessas sete lanças de Shuzugataki, e o senhor do castelo, ele estava em guerra com muitos castelos próximos ali do dele. E ele estava perdendo, estava tomando um cacete, tinha uma mulher e um filho, e esses generais, e essa, ironia do destino, o Katsumoto era o general mais político dele, e era o cara que fazia as relações com os outros castelos, e tentava negociar a paz com esses outros castelos. Só que aí, o Shogun dele, o senhor dele, estava muito doente, e acabou morrendo, no meio desse período de guerra, assumiu a mulher do Shogun. E a mulher era desconfiada do Katagiri Katsumoto, porque ele era o mais político. Ela achava que ele estava vendendo o castelo da família deles para os inimigos, e não tentando fazer a paz, porque ele sabia que ia perder a guerra. E aí ela mandou exilar o Katagiri Katsumoto do castelo. O que aconteceu? Os outros castelos invadiram, mataram a mulher, mataram o filho do Shogun, e o Katagiri Katsumoto, para mostrar que ele sempre foi leal e que ele nunca tentou vender ninguém, se matou, no momento que teve a invasão. E isso virou uma peça no Teatro Kabuki, que é o mais tradicional do Japão. Caralho! Mas ainda bem que ele transou antes, né? É. Mas não, na verdade não. Eu sou filho do... Eu sou filho. Eu sou... Eu sou descendente do... O meu ascendente é o irmão dele. Entendi. Que transou, ele não. Tá. Ele só meteu-lhe a PGE no bucho e... Caralho! É, mas qual que é o nome do irmão dele? Pois é, ninguém liga, né? Ninguém sabe. Mas você tá aí por causa dele também. Como é que tu... Onde que ele te contou essa história? Ah, isso... Cara, vendo de... Primeiro tem no Wikipedia.